Uma das inovações da FIPA é promover serviços de apoio ao desenvolvimento das cadeias de proteína animal no Brasil. Nesse aspecto, no dia 29 de abril, será realizado, no âmbito do evento, o Seminário Agroex, de promoção aos exportadores. Esse seminário é uma parceria da FIPA com o Ministério da Agricultura, onde serão discutidas políticas de apoio às agroindústrias que pretendem exportar ou que pretendem acessar novos mercados. Então, você está convidado a estar na FIPA no dia 29 de abril e discutindo, junto com o governo federal, quais são as possibilidades de ampliação para o seu produto no mercado internacional. A FIPA vai, então, se tornando realmente o ponto de encontro da proteína animal.